Temos a informação agora de um acidente bastante grave que foi registrado na PR-407. A gente pede licença do entretenimento para trazer, então, informação jornalística para você. Esse acidente, quem está acompanhando é o repórter Michel Moreira e traz agora as informações. Michel, bom dia para você. Conta para a gente o que é que foi que aconteceu por aí. Olá, Rafa. Muito bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no programa de sábado. Nós estamos aqui na PR-407, ainda aqui na cidade de Paranaguá, onde um grave acidente foi registrado durante a manhã deste sábado. Segundo informações, acidente registrado por volta das 10h20 da manhã, então, deste sábado. A gente acompanha agora os trabalhos da concessionária, que já administra aqui também a PR-407, fazendo a remoção de um dos veículos envolvidos nesse acidente, então, na manhã deste sábado. A gente vê esse prisma Bordeaux, que acabou sendo remessado para o canteiro lateral, próximo aqui à Valeta, na PR-407, após esse acidente. A gente vê pelas imagens um veículo bastante danificado, veículo ali praticamente destruído. Também as informações confirmadas já das equipes do Corpo de Bombeiros, viu, Rafa? Que uma mulher que estava dentro deste veículo acabou falecendo, então, após esse acidente. Então, um acidente grave registrado na PR-407 com a confirmação de um óbito. A gente vê, né, Rafa? Pelas condições deste veículo bastante destruído, bastante danificado, a gravidade, então, desse acidente registrado hoje pela manhã. Já o outro carro, viu, Rafa? Está lá no outro lado, na pista sentido pontal do Paraná, aquele veículo branco, também bastante danificado, principalmente na sua parte frontal, bastante destruída também. A gente está tentando entender aqui a dinâmica desse acidente. É claro, a gente respeita agora os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia, do Batalhão Rodoviário Estadual, que também trabalham aqui neste acidente. Mas foi uma colisão frontal entre esses dois veículos e a gente acompanha agora os trabalhos da concessionária que retira os dois veículos aqui deste local. Rafa, no quesito de trânsito, a gente observa que na pista sentido pontal do Paraná, nós estamos aqui, acredito que no quilômetro 8, bem próximo a uma empresa bastante conhecida, localizada aqui na PR-407. A fila, no sentido pontal do Paraná, já está na cidade de Paranaguá, bem próximo também ao viaduto do bairro Jardim Ouro Fino. Então, há um trânsito bastante grande de veículos tentando acessar pontal do Paraná no começo da tarde deste sábado. Já na pista sentido Paranaguá, a situação é a mesma. Também um trânsito chegando quase que no posto já da Polícia Rodoviária Estadual, então na pista sentido Paranaguá. É a dica que a gente dá, inclusive, né, Rafa? Se a pessoa vai agora entrar, tanto para tentar acessar Paranaguá ou então pontal do Paraná, utilizando aqui a PR-407, que espere agora ainda alguns minutos. Há um trabalho aqui no local, a pista completamente interditada no atendimento a esse acidente. Rafa? Tá certo, Michel. A gente vem, acompanha aí as imagens agora ao vivo. Acho que é o Bruno Inácio, né, que está com o Michel por lá. Os carros bastante destruídos, a parte frontal deles aí, né? Esse bordô onde estava essa mulher, então, que infelizmente veio ao óbito. A gente se solidariza com a família. Seguimos acompanhando os detalhes, acompanhando essa cobertura, a Michel jornalística desse acidente, que parou, então, a PR-407 na manhã desse sábado. A gente volta com você a qualquer momento com novas informações aí da estrada, tá, Michel? Obrigado por enquanto. Bom trabalho aí para você. Obrigado.